Sou Elantanel com Tolkien Talkers, sejam bem-vindos! Olá Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ter um jogo de perguntas e respostas. Estão preparados? Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Em meio ao mar de livros que tratam da obra do professor, temos de tudo, até livros de quiz. Mas não se enganem e pensem que isto são livros para principiantes, pois apesar de termos sim perguntas de nível básico, temos também outras perguntas mais difíceis que me fizeram voltar a pegar nos livros para procurar as suas respostas. É, eu não posso negar que eu mesmo voltei aos livros para responder algumas delas. Mas aonde estaria a beleza da obra de Tolkien? Ensinam em voltar uma vez mais, novamente, atrás de novas respostas. De facto, Filipe. Mas não vamos passar por esta sozinhos. No fim do vídeo, selecionamos umas perguntas para vocês responderem aí nos comentários. Mas não vale ir ao Google, pesquisar ou ler as respostas nos comentários deixados anteriormente. Só podem mesmo usar os livros. Mas outra coisa, caso algum de vocês tenha um destes dois livros ou outro de perguntas e respostas, selecionem uma ou duas e deixem-nas aqui em baixo na caixa dos comentários. E agora, Filipe, mostra-nos lá então o que trouxemos hoje para o nosso Tolkien Talkers. Agora, Inês, vamos começar falando sobre um livro que já temos aqui no Brasil. O Perguntas e Respostas sobre o Universo de Tolkien Foi montado por Andrew Murray e lançado em 1996 pela HarperCollins, a capa da edição brasileira de ninguém menos do que John Howe. Detalhe que este é o único livro de perguntas e respostas oficialmente autorizado pelo Tolkien State. Em 2003, foi revisado e expandido para coincidir com o lançamento do Retorno do Rei nos cinemas. E contém, em sua versão atual, mais de 1.300 perguntas sobre o legendário de Tolkien e sobre obras como Ferreiro de Bosque Grande, Mestre Gil de Ram e Folha de Migalha. Abrindo-o, vemos que ele está dividido em uma infinidade de temas. Temos, inclusive, perguntas referentes à biografia. Cada página contém 12 perguntas. Uma de aquecimento, mais 10 perguntas principais, mais uma para desempate. O livro foi pensado para jogar com os amigos, afinal de contas. Ao fim do livro, ele contém todas as respostas das perguntas. Mas ignoramos essa parte, pois não precisamos disso, não é mesmo? Aqui no Brasil, foi lançado pela WMF Martins Fontes também em 2003, com tradução do mestre Ronald Kirmsey. Hoje temos em mãos a segunda edição de 2013, e em sua essência um belo livro de bolsa. Atualmente, pode ser encontrado em todos os grandes sites de vendas de livros no Brasil, por valores que vão entre 10, 15 reais até os 25 reais. E é uma ótima opção para se divertir com os amigos e a família. Mas, antes do nosso show de perguntas, Inês, mostra para a gente o que você tem em mãos por aí. O meu livro chama-se, então, The Essential Tolkien Trivia and Quiz Bug, A Middle-Heart Miscellany, escrito por William McKay e publicado originalmente em 2012, com o nome de Tolkien Trivia, A Middle-Heart Miscellany. O livro foi publicado pela Fall River Press, que pertence à americana Barnes & Noble, e o meu é de 2014, e este livro não é oficial nem autorizado. O nosso livro está, então, dividido em 4 partes, tirando a introdução, e a primeira parte, The Myth Maker, ou seja, o criador do mito, onde temos perguntas sobre a vida de Tolkien. A segunda parte, A World of Hobbits, Elves and Dwarves, ou seja, um mundo de hobbits, elves e anãos, onde temos perguntas sobre os livros em geral, sobre todo o processo com as editoras, e também sobre o livro O Hobbit. A terceira parte, Frodo and Friends, Frodo e Amigos, onde temos perguntas sobre o Senhor dos Anéis. E na quarta parte, Roads go ever, ever on, ou seja, as estradas seguem sempre, sempre em frente, onde temos perguntas sobre as adaptações cinematográficas. O livro tem vários tipos de perguntas. Temos perguntas de resposta curta, perguntas de escolha múltipla, perguntas para preencher espacinhos, onde, por exemplo, temos de completar o poema de um anel, temos perguntas onde temos de fazer ligações, como, por exemplo, ligar todos os anãos do hobbit aos seus instrumentos musicais, temos também perguntas com uma resposta um pouco mais desenvolvida, como, por exemplo, descrever como é a língua dos entes, ou entes, e até temos de responder às adivinhas de Bilbo e Gollum. O livro tem ao todo cerca de 215 perguntas, onde temos as suas respostas na parte de trás da folha. E tal como dissemos anteriormente, o livro tem vários níveis de pergunta. Chega de olhar. Vamos então ao que realmente importa aqui. Estão preparados para a nossa seleção de perguntas? Vamos lá então. Pergunta de número 1. Que membro da companhia de Thorin liderou uma expedição para recolonizar? Casa Doom. Essa é muito fácil. Vamos então à pergunta número 2. Com que idade, Frodo se tornou órfão? É, estou vendo que a Inês não vai pegar leve. Então vamos lá. Pergunta número 3. Sobre navios e navegantes. Qual hoste do Zeldar era chamada Falmari? E o que isso significava? É isso, Filipe. Ser duro com eles. Eu agora vou ser um pouco mais leve. Vamos então à quarta pergunta. Os Baggins, os Bolseiros, eram uma família muito respeitada. Então, quais são as suas duas características que os tornavam tão populares? Bom, já que a Inês começou a pegar leve, eu vou continuar pegando pesado. Vamos lá. Pergunta de número 5 e diz respeito à geografia. Que cidade ficava na confluência do Glanduin e do Mithéithel? E aí? Vai lá, Inês. Só mais uma para os nossos espectadores. E agora, para encerrarmos aqui a nossa sessão de perguntas, vamos então à última e sexta pergunta. Por quantos anos esteve o reino de Gondor sem rei? Então, já sabe as respostas? Sabe mesmo? Conta para a gente aqui nos comentários. Eu repito, não vale ver a mais no sítio que não sejam os livros. Vamos ver quem é que realmente sabe sobre a obra do professor. Pessoal, espero que tenham gostado. Às vezes não tomamos livros como este, com tanta importância, mas são eles que nos instigam a aprender e estudar cada vez mais sobre esse universo que tanto amamos. Não se tem ideia da quantidade de coisas novas a se descobrir apenas respondendo algumas perguntas desses livros. E lembrando que se tiver algum livro deste género, deixem aqui embaixo uma ou duas perguntinhas para jogarmos aqui todos juntos na caixa dos comentários. Nos vemos aqui embaixo nos comentários, pessoal. Lembre-se de dar aquele like, se inscrever e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. E é isto o Kentalkers. Por hoje, ficamo-nos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho